Volvo, pela segurança de todos. E aí, no Twitter, claro que temos uma hashtag para interagir com vocês. Vocês podem comentar todos os assuntos do Mone, usar gifs, usar memes. E a nossa hashtag de hoje é hashtag chantagem. E isso por quê? Porque tem uma série de tweets do presidente Jair Bolsonaro que eu não entendi nada. Então, acho que o Adriles vai poder ajudar a gente a entender. Vai poder, Adriles? Você entendeu? Vou tentar, vou tentar. E o Adriles vai tentar nos ajudar aqui a entender. Depretar esse tweet, né? Não é um, são vários. São vários tweets. É ele ou o Carlos? Eu acho que tem cara do Carlinhos. Uma estética carloschiana. A estética, o estilo, o padrão é ele. Tá bom, tá no perfil oficial de Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui e depois, enfim. Vocês veem, a nossa hashtag é chantagem. Ele diz assim. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores. Ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E é se alguém, entre aspas, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Continua. Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches. Tem o print. Tá lá, tá tudo grifado, ó. Marca texto e tudo mais. Aí ele continua. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda. Onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador. Entre aspas, Daniel. Quem que é esse Daniel, gente? Quem é o Daniel? Mas é de seu, vocês não sabem. Calma. E aí, fechamos assim, ó. Quando nada tem contra seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Uau. Inquéritos e acusações absurdas. Daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões. Decretam prisões arbitrárias, etc. Parece que é o Alexandre. Então tá aí, gente, a hashtag é chantagem e agora, eu não sei se alguém quer se aprofundar aqui nisso, trazer, né? Não, o Adriano parece que já matou a história. Eu já matei. Não, então, por favor, fala. Não, não tem segredo. Daniel era o codinome de Zé Dirceu, quando estava na clandestinidade, quando foi fazer treinamento militar terrorista em Cuba. Tudo indica. Quem que faz prisões, acusações absurdas, quebrando sigilos, determinando buscas e apreensões? Tudo indica que é o Alexandre de Moraes. Eu depreendi isso exatamente pela foto imensa do Alexandre de Moraes, estampada no site o antagonista, dizendo, Alexandre deveria investigar isso. Eu não sei se foi uma cutucada no Bolsonaro ou uma cutucada subrepetícia no Alexandre. Mas eu acho que essa esfinge tá meio óbvia aí. Zé Dirceu estaria chantageando alguém, que eu não sei quem, que faz prisões arbitrárias, absurdas, coloca processos ilegais. Eu achei que estavam chantageando o presidente da república, por isso que ele publicou. Não, 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 a chantagem em cima de uma autoridade que tá perpetrando prisões ilegais e processos amorais. E que teria, esse alguém, teria sido pego no flagrante de calça curta, fazendo não sei o que, com pessoas do mesmo sexo, menores ou traficantes. Esse vídeo aí, com menores, com pessoas do mesmo sexo. É, a acusação, ó, a gente tá brincando, mas é uma acusação grave, só que não tem, é abstrata, então você não pode dizer que foi direcionada pra isso ou eu. Ou seja, ninguém entendeu nada do que a gente tá falando agora. Agora, Daniel é o Zé Dirceu. Absolutamente nada. E o antagonista meteu uma foto do Alexandre de Moraes, aí quando você fala de prisões arbitrárias, não sei não. Vamos mudar de falta. O que o Chandão tem feito ultimamente? E na nossa hashtag o pessoal pode tentar explicar também. Se alguém puder ajudar. Podem praticar a arte da teoria aqui na nossa hashtag. Agora, eu decifro totalmente quem escreveu isso, Carlos Bolsonaro. O estilo, o padrão, a marca é totalmente dele. Mas é confuso. Paulinha, então é isso, qual que é a nossa hashtag? Hashtag chantagem, superchat disponível pra vocês teorizarem também. Vai que vocês têm uma versão melhor que a do Adriles, a gente pode botar aqui no final do programa, participem. Muito bem.